Alô pra mim, chegou o Doutor Zim Foi o meu pai quem me quis assim, de mantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de Doutor Foi o meu pai quem me quis assim, de mantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de Doutor Aonde eu chego é a sede, noite e dia, no meio da putaria Zé Cabelo estourou Toda arrumada, só com as top do meu lado, eu sou playboyzinha famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o Doutor Zim Alô pra mim, chegou o Doutor Zim Alô pra mim, chegou o Doutor Zim Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o Doutor Zim Foi o meu pai quem me quis assim, de mantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de Doutor Aonde eu chego é a sede, noite e dia, no meio da putaria Zé Cabelo estourou Toda arrumada, só com as top do meu lado, eu sou playboyzinha famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o Doutor Zim Alô pra mim, chegou o Doutor Zim Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o Doutor Zim Alô pra mim, chegou o Doutor Zim Alô pra mim, chegou o Doutor Zim Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o Doutor Zim 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 Alô pra mim, chegou o Doutor Zim